Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Você tem andado muito tristinha com todo esse assunto da morte da dona Inês. Na verdade, nem tanto. Você é a menos indicada pra me jogar isso na cara. Porque eu nunca te obriguei a nada. Porque, graças a Deus, a Teresinha acabou entendendo bem as coisas. Não sabe como eu fico feliz, comadre. Ainda que não estivesse de acordo, respeitei ao pé da letra todas e cada uma das suas condições. Essa menina é muito boa. Ai, se você visse como está feliz trabalhando com o Manuel. Pois não precisa mais respeitar. Porque isso agora acabou. E isso acabou pra sempre. Ai, eu não sabia. Ai, mas como eu acho isso bom. E eu também. Você! Você não vai! Há lugar nenhum! Porque ela precisa fazer coisas pra se sentir útil e segura. Olha, quem não tem mais jeito mesmo é o irmão dela, não é verdade? O que aconteceu, querida? Meu santo Deus! Está muito melhor do que eu esperava. Ai, que bom. Estamos no caminho certo. Não, não. Não pode ser. Bendito seja Deus. Acha que é absolutamente necessário continuar aqui? Seria mais conveniente. Isso já é demais! É importante que ela tenha repouso absoluto. Sim, sim, claro. Acontece que, como pode entender, pra minha sobrinha é um incômodo estar aqui. Eu não quero que ninguém saiba o que aconteceu. Por quê? Você não tem do que se envergonhar. O Carmela é meu marido. Esta é a casa dos outros e com pessoas estranhas. E tudo isso provoca tensão. E acho que isso não ajuda. E ninguém vai acreditar que ele me forçou. Mas mesmo casada com ele... Tudo isso provoca tensão. E acho que isso não ajuda. Está bem. Eu vou dar permissão pra ir pra onde ela se sentir melhor. Muito obrigada. Ele não pode te obrigar a fazer o que não quer. E muito menos com violência. De qualquer maneira, eu não quero que ninguém saiba. No capítulo desta quarta, o Carmelo vai lutar com Lucrécia. Quando Assunção chegar em casa, vai encontrar Lucrécia nua e jogada ao chão. Chorando copiosamente. Assunção se dá conta do que aconteceu. Lucrécia a faz prometer que não comentará com ninguém o que aconteceu. Logo depois, fará suas malas e voltará para a casa dos pais. Carmelo está em um bar com os amigos quando chega Assunção. E diante de todos, lhe dá uma bofetada. Carmelo diz a Assunção que Lucrécia é sua esposa e pode fazer com ela o que quiser. Fidel vai atrás de Delfina e insiste para que formem uma família e afirma que seria mais feliz com ele do que com o Modesto. Delfina pede a Fidel que a deixe em paz, mas ele tenta beijá-la. Lorena volta com Matilde para a casa de Justina e diz a Juliano que seu filho não vai nascer se não se casar com ela. Depois de flagrar a mãe aos beijos com o amante, Josué conversa com o pai e diz que as coisas mudaram e que agora o admira muito. Padre Matias encontra Josué se auto-flagelando e este o diz que está pagando pelo pecado de amar Lucrécia. O padre diz que ele deve esquecer Lucrécia, pois ela é sua meia-irmã. O padre diz que ele deve esquecer Lucrécia, pois ela é sua meia-irmã.